E aí galera, vocês estão bem? Eu tô muito de boa! Já peço pra vocês se inscreverem aqui e deixarem seu like, seu comentário, pra fortalecer o canal. Hoje nós vamos fazer uma pegadinha com a minha amiga Tatiane. É, vai ser demais, vai ser da hora uma pegadinha. Ó, o Instagram dela tá aqui ó. Vou seguir, gente, vou seguir ela no Instagram, entendeu? Então, chega de conversa e vamos lá! E aí mano, beleza? Tranquilidade? Mano, é o seguinte, eu quero te apresentar meu trabalho, sabe? Eu sou mágico. Você acredita nisso aqui? Não, eu tô ouvindo. Acredito que é mais ilusão. Mais ilusão, que mágica. Mas eu faço mágico mesmo. Eu sou mágico mesmo. Sou mágico mesmo. Tipo assim ó, eu posso fazer, qualquer mulher faz o que eu quero que ela faça. Você duvida? Tipo assim ó. Ó, você viu aquela gata aqui, nessa mesa? Eu vou chamar ela, aí vou fazer que ela me pede pra ir pra casa. Você duvida? Não. Você aposta 4 reais comigo, que eu posso, que eu posso fazer? Você pode fazer, mas eu tô apostando, ela não cai, então. Mas mesmo assim, eu vou fazer pra você ver. Meu trabalho, aí você pode falar de mim, entendeu? Depois, né? Vamos ver o que você vai. Por favor. Sim. Fica ligado. Oi, tudo bem? Joia, eu sou o Samuel. É meu amigo, a gente tava falando, né? Eu vi que você tá sozinha mesmo? Não. Eu tô esperando um amigo. Oi? Eu tô esperando um amigo ali. Ah, entendi. Ó, mas é rapidão. Eu tô querendo fazer um negócio em você, se você topa. É que você passa aí, eu sou mágico, entendeu? Eu vou fazer um negócio em você, se você topa, aí pra o meu amigo ver o negócio. Pode fazer? Você topa? Olha só. Vamos lá. Ó, você pode sentar aqui, por favor. Você vai olhar esse coerente, entendeu? Bem olhadinho, tá? Ó, presta atenção. Olha bem. Não deixa seu olho, tá? Aí, ó. Você vai gostar de mim. Você vai amar, você não vai me amar. Aí, você vai virar apaixonado pra mim. A partir de agora. Você vai virar apaixonado pra mim. Você vai me amar. Você parece o meu marido. Oi? Você parece o meu marido. Não entendi. Você parece o meu marido. Eu parece o seu marido? Seu marido é negão também? Ah, é bom, né? Eu já só preste atenção. Eu tô bom. Oi? Eu tô bom. Ah, eu parece o seu marido, você falou, né? Seu marido é bonito? Lindo. É lindo, né? Igual eu. Sou lindo? Você acha? Eu acho. Mas e aí? O que você quer fazer comigo? O que você quiser. Hum? O que você quiser. Tipo? O que você quiser. Onde você não vai me amar? Não tô ouvindo. Onde você não vai me amar? Onde? Onde eu quero. Eu quero ir pra minha casa. Você tá morando perto, perto daqui? É, porque o meu marido viajou. Viajou, né? Então, de boa. Eu posso ir na sua casa? Pode. Agora? Então, vamos? Vai. E aí? E aí? O que você quer? Você acha o quê? Posso. É? Posso. Você gostou? Sim, tem. Depois eu passo pra você. Peraí. Peraí. Fica aqui. E aí, mano? E aí, beleza? Tudo bem? Suave. Boa tarde. Boa. Tá de boa aqui? Hã? Tá de boa? Ô, tá tranquilo, velho. Suave, né? Tem que boa, meu. Aqui é bom, né? Tipo assim, pra descansar. É tarde o tempo, bom, né? Nossa, né? Acabei de chegar de Goiânia. Oi? Boa, zão. Acabei de chegar de Goiânia. Tava com calor. É. Aqui é muito bom. Mas eu quero é o seguinte. É o seguinte. Eu vou... Eu vou te mostrar meu trabalho, sabe? Porque eu sou... Na verdade, eu sou mágico. Você curte esse negócio? Aham. Que magia, né? É da hora. É, é da hora. É, é mágico. Tipo assim, ó. Eu, eu posso fazer com qualquer mulher o que eu quero que a mulher faz. Entendeu? Eu posso fazer com qualquer mulher faz o que eu quero que a mulher faz. Entendeu? Aí, é o seguinte. Tipo assim. Se... Se aposta que eu posso chamar qualquer mulher aqui e ela vai me pedir pra casa dela. Você duvida? Você consegue fazer esse bagulho? Uai. Aqui, ó. Eu tenho 4 reais. Você aposta 4 reais? Não tem dinheiro. É? Não tem grana. Não tem grana, não? Tem não. Não, mas... Mas, mas assim, eu vou... Eu quero te mostrar meu trabalho. Pode ser? É. Deixa eu ver. Vamos ver uma gatinha aqui. Ó. Esse aqui, ó. Você viu ela? Essa gata aqui. Vou chamar ela. E se vai prestar atenção, você vai ver. Pssst. 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 Agora a amarela vai sair. Pois é. Você vai prestar bem atenção. Atenção. Entendeu? O que eu vou fazer. É meu trabalho, velho. Entendeu? Entendeu? Ó. Natinho. Tudo bem? Desculpa, Pati. Eu vi que você estava sozinha, né? Eu estava sentado de boa com o meu amigo aí. Mas só que eu sou mágico. Eu sou mágico. Eu quis te mostrar meu trabalho. Também mostra pra ele o meu trabalho, sabe? Tipo assim, eu vou fazer um negócio em você. Mas se você topa, se você topa, aí eu faço com você. Entendeu? Você topa? Topa. Você tem público de boa? Vai ficar aqui, ó. Você pode ficar aqui? Baixa um pouquinho, vai vir. Preste atenção, velho. Espera aí. Você viu aqui o negócio? Esse corrente? Preste bem atenção, velho. Você vai olhar no anel. Entendeu? Você vai só olhar. Deixa eu segurar bem. Preste atenção. Olha bem. Olha bem. Não, mas antes. Eu sou seu tipo? Não. Agora fodeu, né? Tipo assim, você não gosta do meu estilo, não? Você não gosta do cara gorda, não? Ele. Você gosta dele? Não. Também não, né? Mas vamos mudar isso aqui. Olha bem. Olha bem. Você vai gostar de mim. Você vai me amar. A partir de agora. Tá? Agora você vai ficar apaixonada pra mim, velho. Você vai gostar de mim. Você vai me amar. Até apaixonada por mim. Você vai ficar apaixonada por mim. Você vai me amar. Você vai gostar de mim. O que foi? Você é lindo. Oi? Você é lindo. Fala alto. Você é lindo. Você acha? Sim. E esse rapaz aí? Também não. Também, né? Você gosta de mim? Gosto. Eu sou o seu estilo? Muito. E agora? O que você quer fazer? Ficar com você. Você quer ficar comigo? Preza atenção. Mas você tem certeza que você gosta de mim? Sim. Mas, assim, ó. Você pode fazer qualquer coisa que eu quero fazer? Posso. Hã? Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, né? Não. Você mora perto daqui? Pertinho. Quer ir pra minha casa? Hã? Quer ir pra minha casa? Tem pessoas na sua casa? Não. Sozinha. Sozinha mesmo? Dá pra fazer uma bagunça na sua casa? Dá. Você vai me apresentar seu colchão? Agora. Agora, né? Você não tá bom, mano. Você duvida agora? Não bota pra eu, mano. Hã? É o seguinte. Se eu vou pra sua casa, eu posso ficar com você de boa? Pode. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá, é o seguinte, ó. Mas você não tem grana, não é? Tem não, véi. Agora, mas você bota fé em mim? E daí, cara? Você gostou? Curitinho. Então, gatinha, vambora, né? Falou, mano. Falou, irmão. Vamos lá, tá aí. Vamos na sua casa aí. Tá. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.